História contada! A magia dos livros em vídeo apresenta... Festa do Pijama! Uma história de Minar, do Animazoo. Hoje é uma noite especial no Parque Animazoo. A lua está cheia, o clima fresco e a turminha programou uma festa do pijama debaixo dos galhos da árvore onde mora o caco. Que legal! A turminha toda vem aqui em casa hoje para a festa. Não vejo a hora de ver todos eles de pijama. Vai ser demais! Eu já preparei a pipoca, frutas, suco, uma música tranquila, os jogos, as brincadeiras e ainda um lugar confortável para todos dormirem depois da festa. Espero que todos gostem do que preparei. Não demorou muito e todos os amigos inseparáveis do Animazoo chegam juntos para a festa, cada um vestindo seu pijama preferido. Alguns com touca, outros com meias coloridas e alguns tinham estampas engraçadas nos pijamas. Bem-vindos ao meu lar! Que legal todos vocês terem vindo com seus pijamas divertidos! Os amiguinhos riram juntos e cada um queria ver o pijama dos outros e comparar com o seu, é claro. Léo falava sem parar. Irados os nossos pijamas, né, pessoal? Dá para ver que a gente tem um gosto parecido. Depois que todos já tinham entrado debaixo dos galhos da árvore, é que perceberam como o lugar tinha sido bem organizado para a festa. Rafa olhava para tudo com os olhos brilhando. Uau! Esse lugar ficou lindo, Caco! Você cuidou de cada detalhe, hein? Nossa! Que demais! Tem tudo o que a gente precisa para uma longa noite de diversão, principalmente comida, é claro. Pois eu já estou com uma fome de leão. E todos riram do amigo Léo, que parecia sempre estar com aquela fome de leão. Danda percebeu que tinha uma cama para cada amiguinho. E baixou um pouco os olhos, criando coragem para falar. Gente, eu preciso contar uma coisa para vocês. É a primeira vez que eu vou dormir fora de casa. Então, não sei se vou conseguir ficar a noite toda aqui com vocês. Se eu ficar com medo ou insegura, posso chamar minha mãe para ela vir me buscar. E Caio, que também dormia pela primeira vez na casa dos amigos, repetiu. Me buscar! Me buscar! Caco, percebendo como seria difícil para Danda e Caio passarem a primeira noite longe de casa, tentou tranquilizá-los. É claro que está tudo bem, amiguinhos. Se quiserem apenas brincar, se divertir e depois voltar para dormir em suas casas, não tem problema algum. Não é, pessoal? E Léo e Rafa, que já estavam mais acostumados a dormir um na casa do outro, pois eram primos, falaram juntos. Claro! Importante é a gente se divertir para valer juntos. Danda agradeceu e completou dizendo, mas vendo como tudo está tão lindo aqui e tendo os meus melhores amigos por perto, acho que já me sinto mais segura e vou tentar dormir aqui com vocês, sim. Dormir com vocês! Dormir com vocês! Repetiu Caio, confirmando que ele também se sentia mais seguro ali com os amigos. Viva! Falaram todos juntos. Então, vamos começar a festa! Caco colocou uma música alegre e todos começaram a dançar, cada um da sua maneira preferida. Todos dançavam em estilos diferentes. Alguns dançavam mexendo os braços, outros giravam e pulavam no estilo hip-hop. E teve até quem tentou uns passos de break. E logo estavam todos dançando juntos, um ao lado do outro, de mãos dadas e no mesmo ritmo. Rafa então falou, mais alto que a música. Eu adoro dançar! Me sinto tão livre e solta quando danço assim! E os amigos também pareciam se sentir livres e relaxados dançando sem parar, pedindo para o Caco aumentar o volume da música. Quando todos já tinham dançado para valer e se sentiram cansados, Danda sugeriu que fizessem um intervalo nas brincadeiras para lanchar. Léo, como sempre, foi o primeiro a concordar. Demorou! Eu já estava, vocês sabem, né? Com aquela minha fome de leão! Então, todos sentaram ao redor da mesa e comeram e beberam as comidas e sucos saudáveis que Caco e sua mãe haviam preparado. Tinha bolo de banana, suco de caju, pão integral com pastinha de girassol, sanduíches com pasta de cenoura e água fresquinha do riacho do parque, que todos beberam antes de começar a comer, pois tinham ficado com sede de tanto dançar. Caco então convidou todos para continuarem as brincadeiras. E agora, pessoal, o que preferem fazer? Jogar algum jogo? Brincar de cabra cega? Ou contar histórias dos meus livros? Cada amiguinho queria fazer uma coisa diferente. E aí foi aquela bagunça de filhotes discutindo o que era mais legal. Uns diziam que jogar era mais divertido, outros que queriam brincar de cabra cega. E Caio repetindo o que preferia. Histórias! Histórias! Léo então soltou um rugido que fez todos pararem de discutir e disse... Vamos nos acalmar, amiguinhos. Temos muito tempo para aproveitar ainda antes de dormir. E acho que o Caco, que nos convidou, deveria decidir o que vamos fazer agora. Todos concordaram, fazendo sinal positivo e olhando para o amigo Caco, esperando o que ele iria decidir. Mas ele fez algo inusitado. Pegou algumas folhas e lápis de cor e começou a escrever nelas. E todos ficaram olhando curiosos para saber o que ele estava aprontando. Caco terminou rápido de escrever e mostrou quatro pedaços de papel aos amigos. Cada um com uma brincadeira escrita nele. Caco então disse... Vamos sortear a próxima brincadeira. E assim ninguém fica achando que eu escolhi o que um ou outro tinha escolhido. E assim eu fico mais tranquilo. Não é bom? Todos concordaram. Inclusive Caio que repetiu... Tranquilo, tranquilo. Caco virou os quatro pedaços de papel com a escrita para baixo e pediu... Danda, feche os olhos e escolha uma das brincadeiras, sem olhar qual escolheu. Danda adorou aquilo e fechou os olhos bem forte. Se concentrou e pegou um dos papéis escritos. Todos estavam querendo saber do que iriam brincar. Mas Caco, fazendo um suspense, demorou uns segundos para dizer qual brincadeira tinha sido escolhida. Então, ele virou a carta e disse... Vamos primeiro jogar jogos de tabuleiro. Iupi! Ninguém reclamou da escolha. Afinal, eles queriam mesmo se divertir juntos. Jogaram Ludo, depois Uno. E quando mudaram de brincadeira, nem precisaram usar os papéis escritos. Pois todos aceitaram brincar de cabra cega. E Caco disse que topava ser o primeiro a usar a venda. Então, amarraram a venda em seus olhos e o giraram três vezes para cada lado. Até ele ficar um pouco tonto. E quando o soltaram, saíram todos correndo e se afastando para não serem pegos. Cada vez que Caco chegava perto de um deles, um outro chamava sua atenção gritando atrás dele. E o deixando confuso. Mas então, Caco teve uma ideia. Ele esticou os braços para frente. E quando percebeu que iriam gritar de novo atrás dele, esticou o rabo para trás tão rápido, que Rafa não teve tempo de escapar. E o rabo tocou nela. Rafa fez careta por ter perdido. Mas depois até parabenizou o amigo. Ótima estratégia, amigo macaco. Você tem sorte em ter um rabo rápido e comprido. E todos riram juntos. Depois das brincadeiras, eles começaram a ficar cansados. E decidiram que era hora de se acalmarem. Lerem algumas histórias de ninar e comer pipoca. E estava deliciosa. Preparada com manteiga e um pouquinho de sal. Os amigos se aconchegaram. E Rafa, que já sabia ler muito bem, pegou um dos livros e começou a contar a história. Olhem só que livro eu escolhi. E mostrou a capa do livro, que era dividida exatamente ao meio. Tendo duas partes quase iguais. Mas na metade de cima era dia. Com um sol grande e bonito, de óculos escuros. E na outra metade, de baixo, a capa era uma noite toda estrelada. Com uma lua crescente, usando touca de pijama. E Rafa, então, leu o título para todos ouvirem. O dia e a noite. Todos adoraram o livro escolhido. E logo estavam atentos à amiga Rafa, que começou a contar a história. O dia e a noite são como as crianças. De dia, o sol é cheio de energia. E com sua alegria, faz a vida toda ficar em movimento. As plantas crescem como o sol. As pessoas vão à praia, trabalhar ou passear. E as crianças brincam sem parar, querendo que o sol nunca vá embora. E o sol ilumina a todos com carinho e um calorzinho gostoso. Assim como as crianças, que ficam durante o dia acesas. As crianças espertas e com energia total. Uau! Falou Danda, já gocejando de sono. O dia é mesmo parecido com as crianças, hein? E Rafa continuou concentrada no livro. Mas quando chega a noite, o sol já está cansado, pois gastou muita energia. Então ele desaparece do céu, pois precisa ir descansar. E no céu surgem as estrelas e a lua, que tranquilizam a todos com sua luminosidade. E acalmam os animais, as pessoas e principalmente as crianças, que já usaram toda a sua energia durante o dia. E que como o sol agora, também precisam ir descansar. E então a luz da lua e das estrelas entra pelas janelas e cuida do sono de cada pequeno filhote. Uau! Essa história de dia e noite me deu até sono. Ah, acho que já está na hora da gente também ir dormir, não é amiguinhos? E quando Rafa baixou o livro e olhou para o restante da turminha para dar boa noite, viu que todos já estavam dormindo, tranquilos. Iluminados pela luz da lua e das estrelas, como no livro que ela acabava de ler. Inclusive Danda e Caio, que dormiam fora de casa pela primeira vez, estavam roncando baixo e abraçados a seus bichos de peluço. Rafa, então, sorriu e bocejou novamente. Uau! Fechando os olhos para dormir e sentindo o coração tranquilo por compartilhar aquela noite tão especial com seus melhores amigos. Boa noite, amiguinhos! E assim se acaba essa história contada.